Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, eu sou a Daci e hoje eu vim com mais um vídeo sobre cuidados naturais, receitas naturais para a nossa saúde, para o nosso bem-estar e para a nossa bebida. E hoje eu vim mostrar para vocês a como fazer essa farinha aqui, que é a farinha do Ora Pronobis, que tem um valor proteico alto de 25%, que pode substituir a carne. É muito bom para quem está sofrendo de anemia, para quem precisa recorrer a proteína do seu corpo. A proteína que é uma vitamina muito importante, tanto para o nosso corpo, quanto para o nosso cabelo. Ela é essencial no nosso organismo. Então vou mostrar para vocês a como fazer essa farinha da Ora Pronobis, que você pode colocar tanto no suco, quanto na comida, na sua refeição, vitamina. Já deixa o like de vocês, se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que eu gostar. Vamos lá para o quintal, que eu vou colher o Ora Pronobis, tá? E vou mostrar para vocês a como fazer passo a passo. Gente, essa daqui é a minha Ora Pronobis. Essa Ora Pronobis se chama Ora Pronobis dourada, ou da folha dourada. E essa Ora Pronobis é um tipo de trepadeira. Tem também a Ora Pronobis mais tradicional, que é daquela flor branca, que ela é um arbusto. Eu vou deixar uma foto dela aqui. Ela é a mais conhecida, mas tem vários outros tipos de Ora Pronobis, que nem dá para falar aqui que são muitos. E todos eles são considerados plantas funk, que são plantas alimentar não convencional. O Ora Pronobis, que é conhecido por ser fonte de proteína, ele tem um valor proteico, ele promove saciedade e auxilia no emagrecimento, porque ele é rico em fibras. E por ser rico em fibras, ele também melhora o funcionamento do intestino, evita o envelhecimento precoce, previne diabetes. Ele regulariza o nível de açúcar no sangue, por isso ele diminui o colesterol, ele regulariza o metabolismo, ele é um anti-inflamatório e por conter a vitamina A, ele também auxilia no crescimento dos seus cabelos. Então, se você está com dificuldade de crescimento no seu cabelo, você também pode fazer a farinha do Ora Pronobis. E meu Ora Pronobis não está com muitas folhas, porque eu fiz panqueca de Ora Pronobis, tá? Inclusive, em outro vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer panqueca de Ora Pronobis, que é muito bom. Mas eu tenho outro pé de Ora Pronobis do outro lado do quintal, só que eu vou pegar esses aqui mesmo, mas que já é o suficiente, tá? Eu não vou fazer grande quantidade, mas vai dar uma quantidade legal pra gente utilizar durante a semana. Eu vou acabar de colher aqui os Ora Pronobis, gente, muito cuidado com esse Ora Pronobis, tem muito espinho. Não são todos os Ora Pronobis que tem espinhos, mas esse aqui, especialmente, tem um espinho do tamanho de um dedo, é enorme, consegue atravessar o dedo, viu, gente? E até que eu tirei uma quantidade boa, gente. Agora eu vou lavar, vou higienizar, tá? E aí eu volto pra mostrar o próximo passo pra vocês. Pessoal, olha só, já tá aqui, eu lavei, coloquei no tabuleiro, tá? Lavei, deixei secar as folhas, coloquei no tabuleiro. Depois dela higienizada, você pode fazer de duas formas. Uma forma é você colocar no forno, né, pra torrar essas folhas aqui. Ou, da outra forma, você pode deixar no sol. Como aqui é muito quente, onde eu moro, e tá muito sol, eu vou deixar o sol torrar naturalmente essas folhas de Ora Pronobis. Mas se onde você mora não tiver muito sol e você quiser que seja de uma forma mais rápida, você vai pegar esse tabuleiro e você vai colocar no forno pra torrar as folhas, tá? O meu eu vou deixar de hoje pra amanhã, aqui no sol, tá? Pronto, gente, outro dia já torrou aí. Olha como que o sol tá forte. Ontem já tinha torrado, só que eu queria que ficasse bem torradinho mesmo, como se tivesse passado no forno. Então, eu deixei mais tempo. Deixando secar naturalmente, ou deixando secar no forno, gente, é importante que esteja bem seca as nossas folhas, bem seca, pra não dar mofo na nossa farinha e também pra triturar rápido, tá? Agora a gente vai bater essas folhas aqui no liquidificador e vai bater bem, gente. Vai usar o volume 1, volume 2, volume 3 do seu liquidificador pra ficar bem fininho, porque eu não vou passar na peneira, que já tem pouco, então eu não vou passar na peneira. E essa quantidade que deu, eu não vou passar na peneira. Nem quando eu faço muito, eu passo na peneira. É só você triturar bem, deixar secar bem, como eu falei no processo, pra triturar bem no liquidificador. E essa farinha, você pode deixar ela fora da geladeira, é só você colocar em um recipiente com tampa, tá? Ela tem uma durabilidade grande, porque ela é um antioxidante, então ela não vai mofar, que ela tá bem sequinho. Realmente é uma farinha. Você pode utilizar a farinha do Hora Pronobis diretamente na sua comida, na hora do almoço, na hora da janta. Você pode utilizar no suco, você pode utilizar também em vitaminas. Mas eu gosto de utilizar ela em vitaminas que contém a vitamina C, que tem beta-caroteno, como a cenoura, a laranja. Eu gosto de utilizar ela no suco de laranja, hein? Suco de laranja, vitamina de beterraba, vitamina de cenoura, que contém vitamina C, é excelente pra quem está com anemia. Então, se você fizer suco de beterraba, de cenoura, de acerola, de laranja, colocar o Hora Pronobis, você vai auxiliar no tratamento pra anemia. E até se você não tiver anemia, vai prevenir. E de manhã eu faço isso. Eu pego uma colher, tá? Uma colherzinha dessa daqui, já o suficiente. Coloco no suco, coloco na vitamina. Vitamina de banana também. É muito gostoso, gente. Você pode botar em qualquer vitamina sua aí, natural, sem açúcar, tá bom? E tomar na parte da manhã. Na vitamina, ela até que fica mais consistente. Aqui, como eu não apenerei, ela fica assim um pouco na parte de cima. Mas você vai beber tudo aqui, rapidinho. E não vai sobrar nada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não se esqueça de deixar o like de vocês. Compartilhe com quem está precisando. Aqui, ainda sobrou a fazinha de Hora Pronobis. E agora, é só ficar utilizando ela. Bem mais prático do que você ficar tirando do pé. Já fica aqui ao meu dispor na cozinha. E eu vou utilizando ela durante o dia, tá bom? Durante a semana. Um beijo, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Comentem embaixo o que vocês acharam do benefício da farinha do Hora Pronobis, tá bom? Que eu vou responder a todos. Beijos e até o próximo vídeo.